E olha só, uma criança de 12 anos foi apreendida com uma arma de fogo municiada com seis projéteis dentro da escola municipal do Mocambingo Escolão, na zona norte aqui da capital. A mãe dessa criança presta serviços na residência de um policial e em uma de suas faxinas, durante o momento em que o policial estava dormindo, essa criança pegou a arma de fogo. A polícia militar atendeu essa ocorrência e encaminhou o menor e a mãe para a central de flagrantes, aqui de Trezina. O tenente-coronel Niu Marcos Basílio, que é comandante da ROCAM, tem mais detalhes pra gente. Em uma escola municipal no bairro Mocambinho, uma criança estava de posse de uma arma de fogo. e então receberam a determinação para se deslocarem até o local. Chegando lá, a equipe constatou, na veracidade do fato, a polícia, junto com a diretora da escola, contactou a mãe do menor e eles foram conduzidos até a central de flagrantes. Essa criança, ele tomou posse dessa arma em uma residência onde sua mãe trabalhava ou trabalha e lá residia policiais, o policial residia na casa e ele, vendo onde a arma era guardada, ele se apossou dessa arma. Tá aí, que perigo, gente, essa criança munindo uma arma com seis munições dentro de uma escola no bairro Mocambinho. Olha o risco que crianças, professores passaram. Ainda bem que nada de ruim aconteceu e que conseguiram pegar essa arma e aprender. Agora eu te pergunto, esse policial não deu por falta dessa arma? Como é que ele esconde uma arma, mas fica ao alcance de pessoas que transitam dentro dessa residência? Isso é uma imprudência muito grande. É uma pessoa que não está preparada aí para utilizar essa arma. Um adolescente como esse vê essa arma, pega a arma, leva para a escola, talvez para mostrar para os coleguinhas, achou ali aquilo interessante, né? A gente sabe que hoje a criança, ela está muito exposta à violência na internet, na televisão, achou interessante e levou para a escola. Olha o perigo, olha o risco que essa criança correu e outras, muitas outras. Professores, gente, isso é alarmante. Isso me chocou ontem. Eu quis trazer esse caso aqui dentro do Balanço Geral Manhã para você de casa. Meu pai é policial. Eu cresci com um pai policial e eu nunca sequer vi a arma do meu pai. Existe um cuidado, um zelo. Por uma arma de fogo dentro de casa para evitar uma morte violenta, um descuido. Isso é muito grave. Não pode ficar por isso mesmo. Existem penalidades diante dessa situação. Várias crianças em risco por conta de um descuido. Isso foi um descuido. Isso é preocupante. Muito preocupante. Ainda bem que alguém da escola viu, chamou a polícia e está tudo certo. Mas fica aí, mais cuidado. Principalmente você de casa, que tem armamento em casa, tem criança em casa, adolescente. Menino é bicho curioso. Você sabe. Viu lá? Mexe. Todo cuidado é pouco.